Boa noite a todos, eu sou Volney Martins, presidente da Sosserge, neste bienio 2020-2021. Sejam todos muito bem-vindos à nossa programação, o nosso PENC, Programa de Educação Médica Continuada, que acontece todas as segundas-feiras por este canal. E hoje estamos estreando uma sessão, uma modalidade nova, eu espero que faça muito sucesso e que seja útil ao aprendizado de todos nós, que é a sessão clínica virtual. E convidamos para esta sessão inaugural o Departamento de Cardiologia Clínica, que terá também a participação do Departamento de Doença Coronária. E aí eu convido o doutor Pedro Paulo Noguedes, que será o nosso moderador hoje, para conduzir os nossos trabalhos. Boa noite, Pedro Paulo, e a todos os colegas. Um bom webinar. Boa noite a todos. Acredito que todos já estão me ouvindo. É um prazer aqui participar desse webinar, em nome da Sosserge, em nome do Departamento de Cardiologia Clínica. O tema que a gente traz hoje para vocês é doença arterial coronariana e Covid-19, por isso a gente tem uma participação especial aqui da equipe do Departamento de Doença Coronariana. Eu vou inicialmente falar para vocês como vai ser a dinâmica da nossa apresentação e quem são os nossos participantes. Então, inicialmente, vou fazer uma breve explanação, 10 a 15 minutos no máximo, sobre Covid e coração. A gente vai ter o doutor João Roquete. O doutor João tem residência de cardiologia pela UFRJ, ele é cardiologista do Hospital Samaritano, do Hospital Copa Estária e da UFRJ, do Hospital Clementino Fraga Filho. Ele vai apresentar três casos clínicos para a gente. Um caso clínico de sino coronariana aguda com supra de ST, que vai ser comentado pelo doutor Daniel Seta, nosso presidente do Departamento de Doença Coronária. Ele é rotina médica do Hospital Procardíaco e rotina médica da UERJ e é mestre em cardiologia pela UERJ. Para o comentário sobre o caso de sino-me sem supra de ST, a gente está convidando a doutora Paula Espírito, que é a nossa vice-presidente do Departamento de Cardiologia Clínica e gerente médica da emergência do Hospital Copa Estar, instrutora do ACLS e do Centro de Treinamento da Rede Dor. Para falar sobre doença arterial crônica, doença arterial coronária na sua fase crônica, a gente tem o doutor Roberto Muniz, que é doutor em cardiologia pela UFRJ, professora de junto da UFRJ e médico da Unidade Cardio Intensiva do Samaritano. E a gente vai ter a oportunidade de ouvir aqui, comentando todos os casos, a gente vai ter a experiência aqui do doutor Luiz Maurino, também doutor em cardiologia pela UFRJ, que é nosso ex-chefe aí da cardiologia e da Unidade Cardio Intensiva do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Então, a dinâmica vai ser mais ou menos assim, pessoal. Vamos falar um pouco sobre Covid e coração e depois vamos iniciar aí os casos clínicos. Bom, dando seguimento aqui, inicialmente o objetivo é a gente localizar a pandemia no Brasil. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês dados extremamente atualizados, em que a gente está ainda com 1.603.055 casos. A gente olha aqui nas curvas de casos acumulados pela semana epidemiológica, a gente pode ver que a gente está atingindo um discreto platô agora, parece que estamos parando de subir a curva, mas ainda é com bastante número de casos e aqui nos casos acumulados, mais ou menos esse número. A gente tem no Brasil alguma diferença em mortalidade entre as diferentes regiões do Brasil. A região norte tem uma mortalidade por 100 mil habitantes um pouquinho maior, seguida do nordeste e sudeste, para a gente situar como é que a gente está na pandemia no Brasil. E por que a gente acha importante trazer a questão das síndromes coronarianas agudas e da doença arterial coronariana na pandemia? A gente vive um verdadeiro paradoxo. A gente sabe que pacientes com doença cardiovascular são uma população vulnerável para a infecção por coronavírus. A gente sabe que os pacientes com covid-19 e dano miocártico, dano miocártico esse, a gente tem uma série de fisiopatologias, mas por exemplo, é bem documentado pelo aumento de troponina, eles têm notadamente maior morbidade e maior mortalidade. E a gente sabe que muitos pacientes que têm infecção por covid-19 na sua fase de acometimento pulmonar, ela tem dor no peito e falta de ar, que são sintomas que a gente divide com as síndromes coronarianas agudas e com a doença coronariana. Então, associado a isso tudo, a gente vê que algumas infecções virais prévias, por exemplo, surtos e epidemias de influência, a gente vê um grande aumento nos casos de síndromes coronarianas agudas. E a gente sabe que o covid-19 tem características que levar à hipoxemia, hipoxemia que pode estar relacionada a uma fisiopatologia de infarto agudo miocártico do tipo 2, por desbalanço em oferta e demanda de oxigênio, e a gente sabe também que o covid-19 predispõe a eventos trombóticos, o que constitui para a gente um terreno muito fértil para a gente ter um aumento de incidência de síndromes coronarianas agudas. E a gente tem uma documentação em alguns locais, alguns locais críticos a gente tem isso documentado, em outros a gente tem apenas uma impressão subjetiva, mas o que a gente tem de fato é uma redução global no atendimento de emergência a doentes com síndrome coronariana aguda durante a pandemia. Então isso constitui o paradoxo das síndromes coronarianas na pandemia por covid-19. Isso já foi, pessoal, até assunto na imprensa leiga. A gente traz aqui uma reportagem do New York Times, que ele pergunta aonde foram parar os ataques cardíacos. Então muitos hospitais parecem calmos, parecem inquietos quando a gente fala dos setores que não são covid-19 no período da pandemia. Então isso é assunto da imprensa leiga e assunto da imprensa especializada. Eu trago aqui para vocês um artigo da Sociedade Europeia de Cardiologia, que mostra uma redução na hospitalização por infarto agudo do miocártir na Itália no período do covid-19. Ele faz aqui, pessoal, uma comparação entre 2020 e 2019, e a gente vê aqui uma redução de infarto com supra de ST, síndrome com supra de ST em 26,5% e síndrome sem supra de ST de 65,1%. Agora, quando a gente vai olhar como é que está a letalidade desses pacientes, a gente observa aqui um importante aumento de letalidade desses pacientes. Então é uma redução na incidência e um aumento da letalidade observado aí nesse trabalho italiano. Aqui a gente traz o impacto da doença na China, particularmente na síndrome com supra de ST. E a gente pode ver aqui que, por exemplo, um dos principais parâmetros que a gente avalia hoje em dia, tanto da qualidade de um serviço de emergência para atender síndrome coronariana aguda com supra de ST, que é uma doença tempo dependente, é o tempo do primeiro contato médico. A gente sabe que o primeiro contato médico é um marcador importante, morbidade, mortalidade no infarto, Antigamente a gente se preocupava muito com o tempo porta-balão, o tempo porta-agulha, agora a gente fala do primeiro contato médico. E a gente sabe que alguns fatores que atrasam o primeiro contato médico são inerentes ao paciente, ao paciente que demora a procurar o atendimento de saúde, ao paciente que acredita que ele tenha outro diagnóstico, ou no nosso caso aqui o paciente que tem um temor extremo em procurar um serviço de saúde, o paciente que teme se contaminar procurando um serviço de saúde. Então a gente tem aqui um aumento significativo em 2020 do tempo do primeiro contato médico, um aumento significativo no tempo de porta para um device, seja angioplastia ou qualquer outra forma de revascularização, o tempo que o paciente leva para chegar no laboratório de hemodinâmica. Então isso tudo mostra para a gente alguns motivos pelos quais a gente não está tendo aumento de incidência de sinos coronarianos agudos e um aumento na letalidade dos pacientes que chegam. Aqui a gente tem, como a gente estava falando, doenças tempo-dependentes. Aqui é um trabalho da Cleveland Clinic que fala sobre infarto agudo miocárdio, sínome com supra, AVC e emergências aórticas, que é o impacto na transferência de pacientes para centros de infarto de AVC e de emergências aórticas. A gente vê aqui que eles têm uma redução do baseline durante o período da pandemia, particularmente desde o início da pandemia nos Estados Unidos. A gente tem aqui também um artigo da Sociedade Europeia de Cardiologia, que esse é um pouco diferente. Esse artigo não é como os outros que a gente mostrou, é uma documentação de séries de casos de registro. Isso aqui foi feita uma pesquisa com profissionais de saúde que trabalham em emergência, médicos emergencistas, cardiologistas, enfermeiras de emergência, e que eles perguntavam se eles achavam que teve uma redução nos pacientes, na incidência, na chegada dos pacientes com infarto com supra, durante o período da pandemia, e se existia uma janela maior para trombólios e angioplastia. E a resposta, pessoal, foi uma pesquisa feita de forma multicêntrica. A gente tem aqui dados da Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África e Oceania, e todos são categóricos em ter essa impressão de que realmente diminuiu o número de pacientes e aumentou o tempo para esse atendimento, literalmente para uma estratégia de repercusão. E aqui, mais um dado italiano que mostra o seguinte, ele até coloca um título bem chamativo, que é o COVID-19 mata em casa. Então, uma relação muito próxima entre paradas cardíacas em ambiente extra-hospitalar e o aumento cumulativo da incidência de COVID-19. Então, a gente vê que as curvas são extremamente semelhantes, tanto as curvas de aumento de incidência de COVID-19, quanto as curvas que a gente vê de parada cardíaca extra-hospitalar. Aqui, a gente tem que só tomar cuidado que as fisiopatologias podem ser diversas. A gente tem o paciente que tem parada cardíaca por hipoxemia, porque demora a procurar por COVID-19, e o paciente que tem que ser coronariana aguda, também está dentro desse montante de pacientes. E agora, pessoal, falando um pouquinho de por que a gente preocupa tanto com coração e COVID-19, falando um pouco da fisiopatologia da doença. Acho importante a gente lembrar o seguinte, a gente tem bem marcado três fases da infecção de COVID-19. Uma fase inicial, que vai mais ou menos até o quinto dia, onde a gente tem a fase de replicação viral, onde a gente vai ter linfopenia, onde a gente vai ter uma fase dita como resposta viral. Mais ou menos do quinto ao décimo dia, a gente pode dizer que a gente tem uma fase pulmonar. Nessa fase aqui, a gente já pode começar a ter manifestações cardíacas, porque essa é a fase em que a gente vai ter acometimento pulmonar, que a gente pode começar a ter hipoxemia, a gente pode ter infarto tipo 2, e a gente pode, assim como o vírus tem essa fase pulmonar, ele pode, em algumas situações, causar infecção direto ao coração. Então, aqui a gente já começa a ter acometimento cardíaco. E na fase 3, é a fase mais preocupante, é a fase que a gente tem uma elevação, é essa fase muito dependente da resposta imune do hospedeiro. A gente tem essa fase com uma tempestade de citocinas, a gente tem essa fase com elevação de marcadores inflamatórios, a gente tem essa fase onde a gente vai ter os quadros cardiológicos mais exuberantes e mais graves. São as fases das tromboses, a fase que a gente pode ter miocardites relacionadas ao COVID-19. Miocardite é essa que vale a pena aqui a gente falar, a gente tem duas fisiopatologias aí que dividem na miocardite. A gente tem uma fisiopatologia em que a gente pode ter inclusão viral, que é menos frequente a gente documentar vírus, isso foi documentado em algumas autópsias, a gente documentar a presença do vírus dentro da célula cardíaca, e a gente não documentar isso, e a gente ter, na verdade, a miocardite ocasionada por uma tempestade inflamatória, por um aumento abrupto e muito significativo de interleucinas, causando miocardite, causando um estado inflamatório. Então, aqui, pessoal, a fisiopatologia, como a gente falou, uma cardiotoxicidade direta, hipoxemia, que é o que causa hipoxemia e desbalanço de oferta e demanda de oxigênio, tempestade de citocinas e coagulação intravascular disseminada. Com isso, teremos sinos coronarianas agudas, miocardite, eventos tromboembólicos, arritmias e, no último estágio nos pacientes mais graves, insuficiência cardíaca e choque cardiogênio. Lembrando que aqui a gente tem também acometimento pericárdio, a gente vai falar um pouquinho aí. Aqui eu trouxe apenas para vocês uma controvérsia inicial da fase mais precoce, da pandemia, em que se tinha muito medo da utilização dos BRAI e dos ECA, porque achavam que quem utilizava BRAI e ECA tinha um upregulation da ECA2, e a ECA2 é um mecanismo de entrada do vírus na célula. Isso aqui a gente já teve alguns artigos não questionados e que mostraram que a gente tem um benefício muito grande na utilização dessas drogas e que a gente não deveria suspendê-las por não ter essa fisiopatologia de deixar o doente mais vulnerável uma infecção bem comprovada. Então, como a gente estava falando, pessoal, a gente tem a fase de invasão viral, invasão viral pulmonar e pode ter uma invasão miocárdica. Essa invasão miocárdica pode levar a miocardite, essa invasão tecidual pode levar a um estado inflamatório muito importante com a tempestade de citocinas predispondo a eventos tromboembólicos, a miocardite, ao dano miocárdico. A gente tem aqui, que é o nosso objeto de trabalho no dia de hoje, a gente tem eventos tromboembólicos, invasão miocárdica, levando a doença coronariana que pode levar a síndromes coronarianas agudas. Esse vai ser o tema dos casos que nós vamos discutir hoje aqui. Só para a gente resumir, então, o risco do infarto agudo miocárdico se dá por cultura de placa causada, por tempestade de citocinas, um estado de hipercoagulabilidade, uma descarga simpática muito grande que pode levar a um aumento do consumo miocárdico de oxigênio e as síndromes coronarianas agudas. A doença respiratória pulmonar pode levar a hipóxia, reduzindo o suporte de oxigênio para o coração. Então, isso tudo está implicado na fisiopatologia do aumento das síndromes coronarianas agudas. Lembrando que a gente tem também casos que simulam síndromes coronarianas agudas, como o takotsubo, que por conta dessa tempestade adrenésica, essa tempestade de citocinas, a gente pode ter o que a gente chama de cardiopatia adrenésica, simulando casos de síndromes coronarianas agudas. Então, para a gente fechar, as apresentações clínicas cardiológicas, a gente pode ter síndromes coronarianas agudas, trombose causando infarto tipo 1 ou infarto tipo 2 por desbalanço da oferta e consumo de oxigênio pelo coração. Podemos ter arritmias relacionadas a drogas terapêuticas, a distúrbios hidroeletrolíticos, a danos miocárticos, isquemia e a descarga adrenésica. A infecção COVID-19 pode levar à descompensação de insuficiência cardíaca. A gente tem pura hipoxemia e embolia pulmonar, que são comuns. A gente pode ter disfunção de VD, e a gente vê uma grande incidência de disfunção ventricular direita relacionada à infecção por COVID-19. A gente pode ter, como falamos, embolia pulmonar, miocardite pelas duas fisiopatologias descritas. Nós temos descrições de pericardite, tamponamento pericártico, de síndrome de cutacô de súbulo e acidente vascular cerebral. Só para a gente falar aqui, pessoal, a gente tem a troponina acompanhando os grandes marcadores de gravidade da infecção por COVID-19. A gente sabe que a gente tem elevação naqueles pacientes que venham a ter um desfecho ruim aos não sobreviventes, elevação muito grande de ferritina, de interleucina 6 e de troponina. E a gente sabe que a troponina não deve ser considerada como apenas positivo ou negativo. Pacientes com infecção leve por COVID-19, eles podem ter pequenas alterações de troponina. Pacientes com doenças cardíacas pré-existentes podem ter elevação de troponina. Agora, naqueles doentes com infarto tipo 1, com miocardite, com tacotsubo e que evoluem para choque, são os pacientes que vão ter as grandes elevações de troponina. E nesse trabalho chinês aqui, a gente ainda vê o seguinte, que ter a troponina elevada é um fator que contribui para a mortalidade até mesmo de forma mais intensa do que ter doença cardiovascular. Então, pessoal, o dano miocártico, a elevação de troponina no COVID-19 é, sem dúvida nenhuma, um grande marcador de gravidade. Então, por isso que agora a gente vai chamar o doutor João para começar a apresentar os casos e a gente ir ao cerne da nossa discussão, que são os casos clínicos sobre síndrome coronarianas agudas e doença coronária crônica no COVID-19. João, agora a palavra está com você. Muito obrigado. Boa noite a todos. Excelente apresentação. Acho que você resumiu muito bem muitas informações diferentes ao coronavírus que geram muitas dúvidas. Acho que a ideia agora é a gente só, com os casos, tentar debater um pouco mais e fazer um pouco mais esses questionamentos. Bom, então, meu nome é João Roquete. Eu queria agradecer à Soterje pela oportunidade do Departamento de Cardiologia Clínica e do Dessa Paraná, que também participam em conjunto, por participar dessa sessão clínica e desse debate entre tantos especialistas renomados. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o COVID-19 e dessa sessão clínica e do coronavírus. Vou começar dizendo que eu não tenho nenhum conflito de interesse. E aí eu trouxe os dados, o Pedro também trouxe, de como está a situação no Brasil do coronavírus. Eu acho que todo mundo fica pensando diariamente quando que isso vai acabar. A gente tem em mente a situação está muito ruim, a gente fica pensando diariamente. Às vezes, até um pouco maçante. Acho que muitos colegas estão cansados de ficar pensando em coronavírus, mas quando a gente olha os números e todo dia a gente acaba olhando os números, a gente se assusta e vê que realmente não é o momento da gente desistir, da gente parar de discutir coronavírus. A gente tem 1.600.000 casos confirmados no Brasil. A gente tem um número super elevado de óbitos confirmados. A gente não está nem comentando aqui da questão de subnotificação. E aí, pela questão da semana epidemiológica, quando a gente vê... Essas diárias dos dados, elas estão sujeitas a muitos erros. A questão da notificação no final de semana tem vários problemas. A gente vê por semana, a gente vê que, infelizmente, o número de casos novos ainda aumenta. Isso aí, eu sei que é a 28ª semana de notificação. Então, ela está iniciando agora, mas até a semana passada a gente ainda tinha um número ascendente de casos. E o mais assustador, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é a mortalidade no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, infelizmente, está em terceiro lugar na mortalidade do coronavírus no Brasil. A gente só perde atualmente para o Amazonas e para o Ceará, pelos dados do Ministério da Saúde. Então, mesmo quando a gente acha que realmente cansou um pouquinho de falar de coronavírus, eu acho que o coronavírus, infelizmente, é o tema mais importante atualmente. E eu trago aqui um gráfico, acredito que todos vocês já tenham visto, que foi quando o cardiologista percebeu que a cardiologia era uma das especialidades mais importantes diante da pandemia. Inicialmente, antes pensaram que a pandemia é uma situação nova, que o infectologista vai ter que atuar em cima, terapia intensiva, intensivista, clínico. E esse grupo, o grupo de UAM, já de cara, já mostrou que o papel do cardiologista frente à pandemia. Então, a gente vê inicialmente a relação da mortalidade com a presença de doença cardiovascular e com a alteração da troponina. Então, o paciente que tem doença cardiovascular, tem maior mortalidade do que aquele que não tem, que tem a troponina normal, e aquele que tem a troponina aumentada, independente da doença cardiovascular, tem uma mortalidade maior que aquele que tem ambos, doença cardiovascular e elevação de troponina, é o que tem a maior mortalidade. Então, a gente vê a importância do tema frente à cardiologia. Eu trouxe aqui, então, tão importante que a pandemia para a situação da cardiologia, a Sociedade Europeia de Cardiologia, decidiu criar um guia. Não é uma diretriz, não é uma diretriz com base em muitas evidências científicas, mas um guia para o diagnóstico e manejo do doença cardiovascular durante a pandemia de 2019. E essa é, basicamente, a referência principal da nossa discussão aqui hoje. Então, trouxe alguns casos ilustrativos para a gente poder debater algumas principais dúvidas que a pandemia gerou e que a ESP tentou ajudar na resolução dessas dúvidas com base nesse guia, que vem sendo atualizado frequentemente. Então, eles têm atualizado, pelo menos de uma forma mensal, a última atualização é do dia 10 do mês passado. Acredito que, em breve, nos próximos dias, eles devem estar com uma nova atualização. Então, eu queria começar, então, os nossos casos, porque vai ter mais um debate e a gente vai abordar os casos. É um caso clínico com um homem de 71 anos, tabagista, que vem com quase uma dor torácica súbita a uma hora. Então, aqui é a parte do senhor, ele vem preparado para a pandemia, vem com sua máscara, mas fazendo um clássico final de Levine, fazendo uma opressão torácica, escrevendo um quadro de dor torácica súbita a uma hora. Então, com o prefeito da boa cardiologia, doutorácica na emergência, perdão, doutorácica na emergência, o primeiro exame feito foi um alerta cardiograma. Vou deixar aqui alguns segundos para vocês poderem olhar o alerta, mas a gente vê francamente alterada, tem uma corrente de lesão, uma superdesnível do segmento ST, V1, V2, V3, V4, V5, talvez não, V6, talvez, querendo começar, D1, AVL e um infra, espelho, D2, D6, ADS, parede inferior. Então, não vou dar muito mais comentários, vou pedir para trazer a discussão. Então, qual é a sua conduta durante a pandemia? É a nossa pergunta para o debate. Eu queria trazer o doutor Daniel Té, pedir a palavra para ele comentar um pouquinho desse caso. Boa noite, João. Boa noite a todos. Queria agradecer a sua Sérgio, ao Pedro, pelo convite. Eu estou aqui representando o Departamento de Doença Coronária. Eu não podia perder a oportunidade com 215 participantes de fazer um convite. Semana que vem, segunda-feira, a gente vai ter no mesmo horário o webinar do Departamento de Doença Coronariana, com participação internacional do doutor Renato Lopes. Então, acho que vai ser um evento muito bacana. A gente vai fugir um pouquinho da pandemia. Vamos conversar sobre DAC-crônica, um assunto super polêmico desse último ano. Eu queria convidar a todos para esse evento. Com relação a esse primeiro caso, acho que esses últimos três, quatro meses foram, para quem milita nessa área da unidade cardiointensiva, foram os anos mais estressantes das nossas vidas. A gente tinha muitas dúvidas como seria essa abordagem do doente cardiopata. E, aos poucos, a gente foi conhecendo esses documentos, conhecendo as evidências e acumulando um pouco de experiência no manejo desse tipo de doente. Então, acho que a gente faz um exercício aqui de adequar as diretrizes, as recomendações à nossa realidade local. Sempre que eu discuto um caso de infarto com supra, eu discuto que a abordagem é diferente em diferentes cenários. Uma coisa é você estar lá no hospital com a hemodinâmica 24 por 7, ali a gente tem um tipo de conduta. Outra coisa é você estar no SUS, numa UPA, abordando esse modelo de doente. O infarto com supra, no meio da COVID, ele não se modificou tanto assim a abordagem. É claro que a gente sabe que a COVID pode apresentar algumas clínicas que mimetizam o infarto com supra, em especial a miocardite e o tacô de subo. Porém, aqui nesse caso, a gente tem uma dor súbita, bem precoce, uma hora de duração, um elétrico com uma apresentação muito típica de um infarto na fase hiperaguda, com supra anterior extenso, com infra em parede inferior. E aqui, independente de a gente estar num momento de pandemia, continua a recomendação da reperfusão precoce do vaso ocluído. E aí, se você está numa UPA, onde você não tem emergência, onde você não tem hemodinâmica 24 por 7, e você não tem uma perspectiva de transferência em até 120 minutos, esse documento da Est, que fala até em acrescentar mais 60 minutos de tolerância, então seriam 180 minutos de tolerância para retardo, para você transferir, é o tempo de retardo, é o tempo para você transferir por uma outra unidade e fazer angioplastia primária, você deveria fazer fibrinólise no local de origem. Então, essa é a primeira mensagem, não deixar de fazer fibrinólise, porque eu estou na epidemia da COVID. Muito pelo contrário, a experiência da China já nos traz umas... Lá eles têm um sistema de saúde onde a fibrinólise é feita e não deixou de ser feita. Então, esse doente pode ser, sim, submetido à fibrinólise, independente dele ser ou não um potencial acometido por COVID-19. E aí, depois disso, se ele teve critério de reperfusão, ele segue um caminho. E se ele não teve, ele vai seguir o nosso antigo caminho da angioplastia de resgate. Isso não mudou. Então, você trombolizou na UPA, você já pode pedir para referenciá-lo para uma unidade com hemodinâmica. Se ele reperfundiu, a gente pode ou não fazer a terapia fármaco-invasiva, que seria uma coronariografia com angioplastia até 24 horas. Confesso que, lendo esse documento da ESC e outros documentos, eles não estimulam ou eles dão espaço para que a terapia fármaco-invasiva não seja realizada. Se você teve critério de reperfusão, diminuiu o SUPRA, o doente está muito bem, está estável, a gente poderia até não fazer uma terapia fármaco-invasiva. Se esse doente não teve reperfusão, se ele tem lá falência da trombolise, ele vai, sim, precisar de angioplastia de resgate. Isso não muda. Isso é semelhante ao que era antes. Eu te confesso que aquilo que a gente fez na UERD, aquilo no INC, a gente continuou referenciando doente para a terapia fármaco-invasiva e esses doentes, mesmo que eles tivessem lá uma resolução do SUPRA, eles continuaram indo para a unidade de hemodinâmica e fazendo angioplastia, se ainda fosse apresentação precoce. Então, não mudou tanto assim a abordagem do infarto com SUPRA nas unidades onde você precisa, sem hemodinâmica. Nas unidades com hemodinâmica, menos ainda. A terapia de reperfusão imediata, mecânica, angioplastia primária, ela continuou recomendada. Foi isso que a gente fez lá no PRO, foi isso que o Pedro fez em Samaritano, a Paula na Redditora, enfim. Isso não mudou. O que surgiram foram alguns casos de pacientes muito graves que estavam na terapia intensiva com síndrome respiratória aguda grave, que fizeram alterações de elétron com SUPRA e troponina, que eventualmente suscitaram dúvidas sobre se aquilo era uma apresentação de infarto com SUPRA ou não. E aí houve sim discussão se esse doente deveria ir ou não para a hemodinâmica. Mas nessa abordagem aqui bem inicial, súbita, independente dele ter ou não suspeita, aqui eu acho que é estimular a reperfusão, não esquecer da fibrinólise, se a gente não tiver a possibilidade de angioplastia primária, isso deve ser reforçado. Não sei se você quer explorar algum outro ponto aqui, Pedro. Excelente, Daniel. Acho que o enfoque é esse mesmo. Eu queria aproveitar e pedir para o Maurino, considerando toda a experiência dele em trombólise, mas se ele queria comentar alguma coisa, se ele acha que o trombolítico ganhou força frente à angioplastia durante a pandemia, qual a opinião dele em relação a isso? Bom, em primeiro lugar, eu sempre achei que o trombolítico nunca devia ter perdido força. O que perdeu força foi a vontade de fazer e um pouco das primeiras fake news que a gente, na verdade, teve que se habituar a ouvir. Esse eletrocardiograma é aquilo que o meu grande mestre, Marciano Carvalho, chamava o thumbstone. Você tem a pedra de sepultura de V1, V2, V3, com esse supra na fase superaguda. Esse é aquele que a gente baba quando vê numa reperfusão o mais rápido possível. É músculo pedindo socorro e tempo é músculo, tempo é músculo, tempo é músculo. Então, a perda de tempo agora, dentro de um processo de pandemia, ela assume toda uma importância grande. É difícil que a gente estabeleça, em primeiro lugar, coisas que a gente sempre bateu junto a todos os nossos residentes e os colegas sempre, quando fazia-se teleconsultoria, no primeiro local de atendimento. Ali é o local mais importante da decisão terapêutica, a decisão clínica. Ela precisa levar em conta isso, o tempo. E postergar uma atuação frente a uma pandemia e que hoje exige todo um processo de protocolo de desinfecção, seja do transporte, seja dos profissionais envolvidos e seja do local onde se fará o tratamento de reperfusão. Então, essa reperfusão, esse é um músculo que daqui a pouco a gente está vendo. É como se a gente, olhando o elétrico, a gente já vê a ventriculografia, tanto pela imagem do eco quanto a ventriculografia, pela cineangiografia. É um músculo que está ainda sofrendo um estonteamento grande e que vai caminhar em poucas horas para uma perda contrátil significativa e que lá na frente vai pagar o seu preço dentro do padrão das incências cardíacas. O que me faltou aqui, eu queria só perguntar, e a gente sempre bate nisso, não espere nenhum exame se o doente tem dor torácica típica e tem um eletrocardiograma bastante significativo. Lembrando, como o Pedro já chamou atenção, o músculo cardíaco é alvo, muitas vezes, da atividade viral e a miopericardite sempre tem que estar presente. Esse eletrocardiograma não deixa dúvidas porque tem imagem em espelho, tem uma localização importante de topografia típica da descendente anterior e um doente com fatores de risco dentro de um histórico em si. Mas aí nós estamos falando de COVID. Esse doente incluou já com diagnóstico de COVID ou nós vamos levar em conta aquilo que a sociedade europeia colocou? Quer dizer, você sempre... E aqui a de hemodinâmica também. Lá está a todos como sendo portadores do vírus. Então, todo o protocolo é aplicado independente de você já ter ou não confirmação. Eu não peguei na história em si se esse doente já tem algum antecedente gripal quando enxergou ou se realmente é só um caso de infarto com clínica para dor torácica anginosa clássica. Mauriana, a sua pergunta não foi mais bem localizada. Meu próximo ponto é esse. Doutor ou doutora, e essa minha tosse, você acha que é COVID? Estou preocupado desde que comecei a não sentir cheiro algum. E aí a minha pergunta nesse momento é você tem um hemodinamicista, uma sala de hemodinâmica disponível e ele está preparado para fazer o procedimento. E aí, a gente leva ele para a hemodinâmica faz um teste rápido, tromboliza. Posso participar? Posso depois? Claro. Eu acho que nada deve... Poucas coisas devem retardar uma reperfusão de uma coronária ocluída, uma descendente anterior ocluída. E o COVID não é uma delas. A não ser que você desconfie desse diagnóstico. Se você achar que isso não é um infarto com supra, ah, isso é uma miopericardite, eu até entendo que você retarde para tentar buscar esse diagnóstico. Agora, se você acredita no diagnóstico, dor típica, com esse elétron, eu acho que não resta dúvida. Então, acho que você não deve retardar esse doente independente. O teu hemodinamicista já vai estar protegido. Nesse momento da crise, naquele momento mais intenso da crise, a sala de hemodinâmica estava permanentemente, totalmente protegida. Entendeu? Isso não deveria retardar. A suspeita aqui é grande de que ele tenha COVID. Diferente a isso. Mas isso não retarde. Bom, posso comentar? Claro. Bom, eu acho que é sempre complicado, porque o que vai se levar em conta, a priori, já que nós vamos continuar sempre dentro daquela prerrogativa, não aguardar exame nenhum. Não vai se aguardar troponina, não vai se aguardar qualquer tipo de exame, como é o praxe, para não se perder tempo, e tempo é músculo. Esse doente, ele precisa de um processo de reperfusão. E aí eu volto a localizar. Que cenário é esse? Esse doente está dentro do samaritano, esse doente está dentro do procardíaco, ou esse doente está numa UPA? Se ele está numa UPA, esquece o celular para pedir àquele amigo que a gente sabe que trabalha no samaritano, que trabalha em qualquer outro lugar, para olhar o elétrico e perguntar em quanto tempo eu posso levar esse doente para lá. Não vai chegar. Não vai chegar. E a gente tem que botar no contexto. Não é a COVID que é o grande problema das síndromes coronarianas agudas. O desafio do tratamento da síndrome coronariana aguda e da reperfusão é de muitos e muitos anos atrás. Esses pacientes sempre tiveram um delta T de transferência extremamente alargado. Nada a ver com aquilo que a gente vê nos ensaios clínicos. Nada a ver com aquilo que a gente vê nos mesmos registros internacionais. E esses doentes chegam com terra morta. Então, esse doente, se ele está dentro de um local em que tem, como o Daniel colocou, um setor de hemodinâmica prontinho para funcionar, vai lá, se cuida, lembrando que nós somos recordistas mundiais de profissionais de saúde contaminados. Então, não é sempre que todo o processo de EPI... Aprendemos muito, o que tem demonstrado que a curva de aprendizado melhorou bastante. Aquela sala do cafezinho que transmitia agora está sendo bem cuidada e outras coisas mais. Mas é importantíssimo que não se perca tempo. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu dei aquele sorriso meio maroto, quando li, é a Sociedade Europeia de Cardiologia dando uma dica de que é preciso haver um treinamento dos médicos cardiologistas para a utilização de trombolítico. Eu achava que a gente fazia treinamento para fazer a geoplastia, mas para o trombolítico... Mas essa é uma realidade durante muito tempo eu tive que ouvir dizendo que o trombolismo era obsoleto e que a gente precisava era partir para o contemporâneo. E esse resgate que um vírus está trazendo é fundamental que a gente veja o quanto é importante que se eu vou matar seja o vírus e aí, no caso, aquele que está destruindo uma descendente anterior e pode destruir a vida de um cara, seja o mais rápido possível tomar da providência contra ele. Excelente, Mauliano. Acho que todas as ponderações do caso foram chegando de um, eu vou passar aqui um pouco mais. Eu tinha mais alguns dados rápidos, são restrições pontuais para a gente tentar as pessoas mudarem a decisão ou não mudarem. Então, ele tinha alguns outros exames que o médico da telemedicina tinha pedido para ele. Ele tinha feito um dedímero que tinha um valor de 5 mil e uma tomografia já francamente alterada. E aí, a ideia era ver se isso ia influenciar, se ia mudar o padrão da reperfusão. E vocês foram perfeitos em dizer que o que você tiver disponível de imediato, se você for para a sala de hemodinâmica ou se você tiver trombolese, eles vão ser equivalentes. O motivo dessa discussão nesse caso foi no começo da pandemia, pela dúvida para onde ela iria, quantos profissionais de saúde seriam abatidos pela pandemia, se inicialmente não valeria a pena você trombolizar todos, independente. isso foi questionado, isso virou até virou protocolo na Ásia inicialmente, se você tivesse um quadro clínico e não tivesse contraindicação, era para trombolizar e você só pensar em fármaco invasivo. Isso ficou como uma proposta inicial na Ásia, mais de um protocolo seguindo a mesma ideia e os hemodinamicistas se viram numa situação que eles podiam estar perdendo muitos procedimentos nesse sentido. Você está deixando de lado uma proposta eficaz, tão eficaz quanto pelo medo. O que foi feito? Tem uma outra, além daquela enquete que o Pedro botou, a Sociedade de Hemodinâmica Europeia fez uma enquete também e eles mostraram justamente uma redução expressiva na avaliação dos hemodinamicistas na quantidade de procedimentos. E uma coisa que eles notaram também, isso aqui eu vou passar mais rápido, foi que muitos desses pacientes que iam para o procedimento, 20% dos hemodinamicistas não tinham equipamento de proteção individual. Então, isso era um risco inicialmente, até na Europa, de você estar expondo os hemodinamicistas. Vou passar aqui um pouquinho mais rápido, o Pedro já comentou sobre isso, para a gente poder tentar chegar no outro caso. Uma coisa importante que o Pedro já comentou é a relação do tempo para a chegada, então os pacientes demoram para chegar. A chegada do paciente a hemodinâmica ou a trombose, isso em si não está mudando muito, mas o que muda mais é o tempo da chegada do paciente, principalmente os pacientes com infarto agudo. Mas isso aqui eu vou, o Pedro já citou bem, eu vou deixar para, vou passar. Uma coisa só importante que eu acho que a gente vale citar é só uma série de casos de pacientes com um perfil de homens da faixa etária acima dos 60 anos, a maior parte com múltiplos fatores de risco, um percentual grande de pacientes com supra-segmento, supra-desnivelo do segmento ST e 80% praticamente, 50% pegando parede lateral, uma série de casos publicada no New England, num grupo americano, mais da metade com redução da fração de digestão e mesmo assim dois terços deles com doença arterial coronariana obstrutiva. Então, a gente tem um número importante de minoca, de infarto com coronários normais e talvez você trombolizar todo o mundo mesmo estando disponível a hemodinâmica não seja das melhores propostas se você tiver a hemodinâmica disponível de imediato. Esse é um outro grupo também mostrando o mesmo aspecto, você vê que os pacientes também de mais idade com múltiplos fatores de risco, com fração de digestão baixa e desses quase 40% sem alteração obstrutiva na coronagrafia, isso fez com que a ESC no guia comentasse justamente isso que a gente ponderou. Então, se o paciente tem possibilidade de transporte com o delta T padrão, sem mudança de questão de tempo, você levar ele para a angioplastia primária, se isso não for viável, trombolítico, como tem que ser feito em todos os casos. Então, a conduta no infarto com supra, a princípio, não mudou. Eu vou pedir licença para a gente levar logo para o segundo caso para não prolongar muito mais. Então, o segundo caso, também um caso ilustrativo, um homem, 71 anos, tabagista também, também com uma dor torácica súbita uma hora, esse com a troponina qualitativa positiva e, por incrível que pareça, o irmão gêmeo daquele nosso outro paciente também veio da mesma forma. Lembrando que é uma unidade de saúde com poucos recursos nesse momento. Então, a troponina é qualitativa, não é quantitativa. A gente tem uma troponina positiva. E o eletro, da mesma forma, foi feito rapidamente, menos de 10 minutos. Eu vou, não vou comentar muito esse eletro, vou pedir para a doutora Paula Espírito comentar um pouco sobre o caso. Perdão. Eu vou só rapidamente trazer aqui algumas outras informações para a gente discutir. Ele tinha um time score de 3 e um grace calculado de 117, configurando, tanto no time quanto no grace, com um risco inteiro. Congelou. João? É melhor você enclarar, Paula. Oi, congelou do João? Oi, congelou do João. Deixa eu fechar aqui para a Paula poder comentar. Então, é o seguinte, nosso paciente de 71 anos com dor torácica típica e com uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST de time risco intermediário. Doutora Paula, todo seu. Obrigada. Então, vamos lá. Então, é, bom, só para, né, um comentário. Foi muito, nessa época, né, de pandemia, de covid, aí nós começamos a ver uma grande quantidade de gente na emergência. Então, assim, pessoal da hemodinâmica, pessoal da coronária, os emergencistas, e isso aí, de fato, trouxe um grande aprendizado numa fase inicial. Acho que a gente aprendeu também muito com os EPIs. Tivemos, né, tanto na rede de dor quanto, né, quanto nos outros hospitais, e outros, tudo mais, um aumento muito grande da, de contaminação da equipe, e a gente entendeu aí que a gente precisava, de fato, saber usar, saber se paramentar, enfim, e quando usar. Nesses pacientes com síndrome coronariana aguda, né, com dor no peito que adentra as nossas emergências, então a gente tem vários escolas que a gente usa para avaliação de dor, esse é um paciente que a gente já colocou, então ele já é um paciente com síndrome coronariana aguda sem supra, com risco intermediário. Então, os pacientes com síndrome coronariana, né, sem supra, o de muito alto risco, eu acho que fica muito fácil, né, então assim, a gente não vai mudar a estratégia também, esse é um paciente que, como o Maurino falou, né, músculo gritando, né, pedindo para ser reperfundido, então isso aí acho que a gente não tem muita dúvida. O de alto risco e risco intermediário, nesse contexto, né, do COVID aí, é a PELESC, né, ele, a gente pode, na verdade, ter, fazer, perder um tempo, né, e fazer um teste, né, e a gente tem hoje, nos grandes hospitais, a gente tem até os testes mais rápidos, né, que são testes PCR, um teste rápido, e ele leva mais ou menos em torno de uma hora para ficar pronto. Hoje, né, talvez, naquele período que a gente estava ali, que foi o nosso, o nosso pico mesmo, maio, abril, a gente ainda não tinha um teste rápido PCR para a gente fazer, então, eu acho que a gente juntou muito, sim, as equipes para fazer essa, essa tomada dessa decisão, essa conduta aí, de forma, com o time mesmo, e o paciente de risco intermediário. Então, nesse contexto da convite pelo S, na verdade, o que a gente faz, a gente pode fazer o teste sem o teste rápido, a ideia, né, é não, é não, é não, é, é, não levar para uma estratégia invasiva tão precoce, a gente pode, é interno, e vamos tratar ele com, com as medidas, na verdade, farmacológicas, e a gente, é, e aí a gente pode entender um pouco esse, melhor desse cenário, né, Então, se apreciando o diagnóstico aí, né, e pelo menos um dos, né, do que se segue em termos de, se o paciente diabético, renal crônico, tem uma fração de digestão, né, abaixo de 40, incidência cardíaca, ou então se ele foi pós, um angioplastia, ou pós uma, uma, uma cirurgia de vascularização, a gente, dependendo, e ele não é um impacto com supra, não tem alteração do segmento ST com supra, a gente pode, ter esse paciente primeiro estratificado, para depois, então, a gente fazer, levar ele. A ideia é fazer teste, não ser invasivo, não levar ele direto para o laboratório de hemodinâmica, a gente tem tempo aí para poder avaliar esse paciente. Os pacientes de baixo risco, esses, então, você não tem nenhuma alteração, não está colocando ele em risco, a gente pode ter mais tempo aí sim, esse não precisa, às vezes, nem internar, a gente consegue fazer hoje, dependendo dos hospitais onde a gente trabalha, a gente consegue fazer uma estratificação, e não invasiva, e com bastante segurança, até mesmo para poder liberar esse doente. Mas o risco intermediário, que seria esse caso aí, a ideia é a gente não levar ele para o laboratório de hemodinâmica, a gente pode sim fazer um tratamento mais clínico-conservador, e aí a gente tem tempo para avaliar como vai ser essa evolução desse paciente. Bom, então, acho que essa é a nossa, não sei se o João já voltou aí. Voltei, Paulo. Voltou. Ótimo. O que a gente vê, a COVID, a simbocronariana aguda, ou então, a injúria miocástica, no tempo de COVID, nos fez estudar bastante, olhar, como o Pedro já colocou bem no início, se você tem, são vários fatores para que a gente possa fazer lesão realmente miocárdica, ou de endotel, e para a gente avaliar isso. Nós mesmo, quem é emergenciista, a gente, nessas emergências, a gente viu vários casos, a gente viu doentes chegando parados, a gente viu pacientes chegando em TV, a gente viu pacientes chegando com, com eletro, com supra, e sim com síndromes gripais associadas, e o que a gente tem visto, e que é triste, que não é diferente do mundo inteiro, a gente vê os pacientes chegando com sintomas, a gente simbocronariana aguda, e já numa fase mais tardia. Então, a gente tem, de fato, infelizmente, pega esses pacientes já numa fase subaguda, já com disfunção, às vezes com essência cardíaca, às vezes com congestão, e isso nos parece um retrocesso. Então, assim, em relação ao que o Mauriano falou, da gente não atrasar, principalmente nos doentes, com síndromes coronariana, com supra, se eu tenho como fazer uma avaliação, um diagnóstico, a gente está num hospital, o recurso é uma coisa, a gente está numa UPA é outra, mas o fato é que o miocardio precisa, de fato, ser reperfundido. E na síndromes coronariana, sem supra, o que muda aí, estou nesse paciente de risco intermediário, que eu, de fato, eu consigo, se eu consigo e posso fazer, ali uma dosagem do PCR rápido, para a gente avaliar se o paciente tem COVID ou não, ou às vezes, uma fase inicial, a gente não tinha o PCR rápido, mas a gente levava, às vezes, para a tomografia e fazia a tomografia para a gente ver se o doente tinha pneumonia, é sugestivo de COVID associado, para a gente entender. Mas, não é uma diretriz, mas é uma orientação, é que a gente não seja invasivo com esses pacientes de risco intermediário. Obrigado, Paulo. Acho que, perfeitamente, acho que a ideia é essa. Mauriano, o que você acha disso? Olha, eu acho que agora a gente está num outro contexto, né? Eu quero lembrar que, do ponto de vista, inclusive, das grandes controvérsias, e eu participei de algumas, entre ser invasivo versus conservador, e eu sempre até rejeitei esse termo conservador, porque a única coisa que eu não quero é conservar a dor. Então, a gente sempre procurava qual é a estratificação de risco. E lembrando que todo o score de risco, e aí foram citados dois, eles são dentro de variáveis em que você procura dominá-las, e qual você cria um score pela análise de um banco de dados robusto, você faz uma regressão e gera o seu score bonitinho. Nenhum desses scores foi planejado num cenário de pandemia, e principalmente num cenário de COVID, como é isso daí. Eu hoje até estava pensando nisso. Quando eu aprendi clínica médica e na residência, e a prova de residência caía isso, tinha uma pergunta que hoje não tem sentido. Qual o tumor do internista? E era o hipernefroma. Então, qual é o vírus do internista? É o COVID. Não tenha dúvida, porque é um compêndio, é o Harrison todo, é tudo que tem aí, e com o Brownwood se localizando bem para a nossa não alegria, porque essa pandemia é uma tristeza completa de toda maneira. Acho que é um doente para estratificação, e eu sempre me coloco aqui na posição do cara que está na UPA, o cara que está recebendo esse paciente no pronto-socorro, que não tem um laboratório de hemodinâmica, mas que ele tem na mão um beta-bloqueador, ele tem o antiplaquetário, ele pode fazer aquelas medidas de controle da dor em si, e nesses doentes de risco intermediário, principalmente, que eles não estão fazendo nem arritmia complexa e nem disfunção miocárdica com alteração hemodinâmica, esses doentes podem se dar tempo. Agradecem todos, agradece o doente que não vai ser atropelado, e agradece os profissionais que naquele trajeto entre uma transferência a todo custo com ambulâncias que a gente sabe que não tem isolamento, com profissionais de saúde que não têm EPI adequados, a gente viu cenas dantescas de colegas se expondo ao risco de uma transferência por vezes de um paciente que pode ser contemplado com uma espera um pouco maior. A guia do European é cuidadosa nisso, ela diz que para você não se precipitar e aguardar em si. Inclusive, existe quando a doença respiratória assume um papel muito intenso em qualquer um dos cenários, até do SUPRA, que você possa até avaliar o quanto você pode ser só compassivo e não mais ser agressivo do ponto de vista da doença coronária quando ela não se manifesta como sendo a principal atora do cenário. Lembra a frase que eu já ouvi algumas vezes do professor Sonellson, temos que ser tão agressivos quanto a doença se manifesta. Rapidamente, então, esse aqui é o guideline de 2015 da ESC, abordando justamente o perfil de risco do paciente e como o Maurino comentou perfeitamente, isso não foi feito numa pandemia. Então, o paciente de risco intermediário ele considera uma abordagem invasiva em menos de 72 horas. O guia da ESC atualmente considera a possibilidade de uma avaliação não invasiva no paciente de risco intermediário na ausência de preditores como disfunção miocárdica ou uma arritmia maligna que, na verdade, botariam ele como um alto risco, isso fica um pouco redundante. Mas ele bota aqui, como foi bem dito pela Paula, pelo Maurino uma abordagem não invasiva, o que parece um pouco diferente das condutas habituais. A gente tem essa ideia de que o paciente com uma simicronália aguda vai para a coroneligrafia de qualquer forma. Isso não deve ser pensado assim, eu até trouxe aqui rapidamente, eu não vou tomar muito mais tempo nisso, uma meta-análise, essa meta-análise já antiga, já deveria estar um pouco mais presente na ideia do cardiologista. O paciente de risco intermediário na avaliação do acompanhamento a longo prazo entre infarto não fatal e morte, nos pacientes de risco intermediário, aqueles pacientes não têm grande diferença entre uma abordagem rotineiramente invasiva e uma abordagem seletivamente invasiva, ou seja, você abordar de forma invasiva guiado para isquemia. Então, isso já mostra que não tem grande diferença nessa conduta se você abordar de uma forma, como o Maurino falou, não é conservadora, mas não invasiva. essa é uma outra meta-análise de 2017 do ANSET, um pouco mais recente, mostrando justamente isso, uma comparação no paciente que faz abordagem invasiva precoce ou não, essa não precoce seria guiada por isquemia, então, nos pacientes tanto para mortalidade como infarto não fatal isso não tem diferença, a presença de troponina positiva que é uma coisa frequentemente dita, mas o paciente tem troponina positiva, você só diferenciou uma geninestável de um infarto sem surda, obviamente, não são a mesma síndrome, um tem necrosis miocásticos, mas de qualquer forma a abordagem invasiva não se mostra muito mais eficaz pela meta-análise de 2017 do ANSET, o que no paciente que tem um GRACE mais alto, então o paciente que saiu do risco intermediário, isso já leva uma diferença. Então, eu vou rapidamente passar para o terceiro caso, então, esse é o nosso terceiro caso clínico, agora um outro contexto, da doença arterial coronariana, mas saiu um pouco agora da doença aguda. Então, agora uma mulher de 66 anos que vem com uma angina atípica aos médios esforços há seis meses. Usuária de AES estatina, já fazia o uso crônico já, independente, prévia, antes do quadro de dor iniciado, eu trouxe aqui a tabela da ESC de probabilidade pré-teste para doença coronariana, baseada no guideline medicina crônica de 2019. E aqui, aqui é só o seu papel com medicina e AD, telemedicina, você está privado do exame físico. Nesse momento, eu vou pedir para o Roberto Muniz, professor Roberto Muniz, comentar qual que é a sua conduta durante a pandemia. Nesse caso, Roberto, eu vou direcionar algumas perguntas em relação à probabilidade pré-teste dessa paciente, qual a sua conduta frente a essa probabilidade pré-teste, então eu vou deixar na tela aqui, e em relação aos medicamentos que ela faz uso. A ESC, considerando o potencial anti-inflamatório no COVID, que foi muito comentado, e estatina também pelo relacionamento com o COVID. Roberto, por favor, eu vou pedir a sua palavra. Obrigado, João, obrigado a todos pelo convite, debate excelente. É impressionante como é que a gente vê manifestações diferentes de uma mesma doença, aspectos totalmente diferentes de apresentação, enquanto, na verdade, o que temos de fisiocatologia, de doença subjacente, é muito semelhante. Mas, claro, que o professor Nelson, eu cito o professor Nelson, você está também, me diz onde eu estou em termos de risco, em termos de risco, eu te digo onde eu vou em termos de conduta, onde eu estou e para onde eu vou. Na síndrome aguda, é claro que a decisão é relativamente simples, tem paciente com doce ou fenômeno eletro que tem que abrir o vácuo. A gente pode até discutir a questão do flambósio, angioplastia, mas o vácuo tem que ser aberto. Aqui, a gente está falando de um paciente com risco imediato, baixo, mas que um risco a médio e longo prazo é que a gente tem que se preocupar um pouco mais. Então, a primeira coisa é saber onde eu estou, onde eu estou em termos de probabilidade, primeiro, de doença coronariana e, segundo, de gravidade da doença coronariana. Então, em termos de probabilidade de doença, a gente está falando, você colocou muito bem aqui o cipado do último guideline da ESP, de síndrome coronariana crônica, uma terminologia nova, que até pegou muita gente de surpresa, um quadro atualizado, a capacificação de tratamento de flores, que, na verdade, mostra que a gente vinha superestimando muito a probabilidade pré-teste de doença. E a gente vê que essa paciente é considerada uma probabilidade intermediária, no entanto, ela tem 11% de probabilidade de ter doença obstrutiva. Uma mulher de 66 anos com dor ativa. E o rendimento de qualquer teste diagnóstico, esse documento até cita essa questão, é uma probabilidade menor do que 15%, muito baixa. Na verdade, menos de 5% desse paciente acabam tendo alguma doença revelada. Então, eu acho que, considerando esse fator, o rendimento do teste diagnóstico no paciente com esse perfil, claro que esses números aqui são o mínimo de probabilidade. A gente pode mudar de acordo com a presença de fatores de risco. Mas, considerando o mínimo de probabilidade de 11%, e considerando a questão agora, sim, da pandemia, o que isso muda na minha conduta, a gente tende a não encaminhar esse paciente inicialmente para um teste provocativo ou um teste de diagnóstico de tomografia. Um fator importantíssimo que saiu esse ano, que está gerando grande controvérsia no campo da doença crônica, é justamente os resultados dos químicos. Não vou entrar aqui em discussão desse estudo, porque isso poderia ser uma sessão só, mas é um trabalho que dá segurança para a gente, que a gente pode abordar esse paciente ao menos uma fase inicial, um tratamento clínico sem ter grandes perdas em termos de prognóstico a longo prazo. Então, considerando esse perfil de paciente, eu tentaria primeiro um teste terapeuta, eu não encaminharia essa paciente para nenhum teste diagnóstico nesse momento, claro, assumindo que ela não tem dor em hipólogo, não tem dor progressiva, não tem nenhum sintoma sugestivo de insuficiência cardíaca, assumindo isso tudo, se possível também, escolher alguma causa secundária, fazer um laboratório simples com o coleto domiciliário, explicar uma penemia, nessa faixa etária é uma coisa importante a gente excluir. Assumindo isso, acho que poderia realmente iniciar o tratamento clínico, o controle de pressão arterial, o beta bloqueador, o nitrato SOS seria importante até porque é um critério diagnóstico para você classificar o tipo de doutoraz, o padrão de resposta da dor ao nitrato, então seria uma coisa importante. Se ela permanecesse sintomática na vigência dessa conduta, aí sim, eu consideraria um teste diagnóstico. Considerando essa probabilidade intermediária mais para baixa, a tomografia seria interessante, embora se a seja complementar a um exame funcional demais. Se a tomografia for positiva, um teste funcional seria interessante para dar informação da repercussão dessa lesão obstrutiva. em relação ao AS-statino que você mencionou, não tem nenhuma recomendação de você utilizar esse tipo de medicação especificamente para prevenção ou tratamento de pacientes com covid visando uma resposta anti-inflamatória e com isso reduzindo aquela cascata de tempestade do citocínio. O AS até teve uma preocupação inicial com aqueles trabalhos do profeno, o sujeitismo poderia ser malé, achava que poderia se estender a todos os anos, mas não é o caso. E a estatina, os efeitos pilotrópicos, infelizmente, também nesse caso não podem ser indicados somente para isso. Então, eu manteria o AS e a estatina, começaria o vetroloqueador, nitrato e SOS, observaria a resposta, se não tiver essa resposta, algum teste é grande. Excelente, Roberto, em total, com o guia da ESP que fala justamente isso, os pacientes com risco intermediário para baixo, os pacientes que não têm preditores de alto risco para eventos, você pode abordar com tratamento clínico, muitos aspectos que poderiam ser citados, mas realmente a gente não vai citar porque não tem muito tempo viável para isso, você poderia seguir um tratamento clínico e considerar um teste, uma estratificação posteriormente. Maurino, eu vou te pedir a palavra, essa paciente saiu do consultório do Roberto extremamente contrariada, disse que ele não ia pedir nenhum exame, como assim? Não pediu nenhum exame, pediu um exame de sangue, e aí foi no seu consultório falando, passei com outro cardiologista, disse que tem uma dor no peito, ele disse que eu tenho uma probabilidade de 11% de ter doença coroniana, mas eu quero saber, eu tenho ou não tenho? E aí, nesse momento, você faz algum exame, se você for fazer algum exame, qual você escolhe? Primeiro, se ela saiu do consultório do Roberto, eu ia dizer para ela, me respeite, eu não vou conclarear alguém que já colocou com esse gabarito todo em si. Acho que, na verdade, o Roberto já colocou tudo isso aí, a probabilidade dessa paciente vir a instabilizar por conta da doença coronariana, ela é limitada, e a gente está escrevendo a história natural ainda dessa doença. Então, é uma série de processos de decisão médica, e eu também cito o professor Nelson que sempre diz, não tente fazer a sua árvore decisória se você não sabe com quantos galhos ela se compõe. Então, tem muitas coisas aí que a gente ainda está aprendendo para fazer, mas tomar cuidado para não derrubar a árvore. Então, é uma paciente de 66 anos com angina atípica, aos médios esforços, ela vai estar em quarentena, esse é um grande problema até, desse paciente precisa ter uma orientação alertando sobre modificações do perfil clínico dela, que poderiam sim trazer uma preocupação maior de uma intervenção mais precoce em si. Mas acredito que o que o Roberto colocou está perfeito. Excelente, obrigado, Mauriano. Eu vou passar agora os comentários finais para o Pedro, acho que ele tem algumas perguntas da plateia para responder. Vou interromper meu compartilhamento, Pedro. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os participantes, foi excelente a discussão. Parabéns, João, foi ótimo. Obrigado. Parabéns, João, foi excelente. A gente tem algumas seleções aqui de perguntas da plateia e teve uma que a gente achou extremamente interessante, que foi a seguinte, uma vez que o Covid-19 é uma doença com potencial trombogênico muito grande, a gente tem um doente com síndrome coronariana aguda, será que a gente precisa de alguma estratégia adicional de anticoagulação ou de antiagregação plaquetária para esses pacientes com síndrome coronariana aguda? E eu perguntar se o Dr. Daniel Ceta pode responder essa pergunta para a gente aí da plateia. Pedro, não me passa a pergunta difícil não, viu? Pedro, eu acho que as indicações de anticoagulação na síndrome coronariana aguda com Covid-19, elas vão seguir as recomendações para a síndrome coronariana aguda e para o próprio Covid, com todas as controvérsias que tem. No caso da síndrome coronariana aguda, a gente só mantém o doente anticoagulado em situações excepcionais, onde você tem ali um conteúdo trombótico muito grande, intracoronariano e o fluxo não ficou adequado, enfim, nessas circunstâncias você mantém ali, além da dupla antiagregação, a anticoagulação por mais um tempo após a intervenção, estou falando isso após a intervenção coronariana, claro que após a trombólise esse doente segue anticoagulado até o momento da alta ou da intervenção coronariana, mas após a angioplastia, não, só se você tiver um conteúdo trombótico muito alto. Agora, se esse doente tiver necessidade de anticoagulação por conta do Covid, eu acho que isso tem que ser considerado, essa anticoagulação pós intervenção. Eu não vivi esse cenário onde isso precisou acontecer, infarto com supra, mais Covid grave, síndrome respiratória aguda grave, com o dedímero muito alto, necessitando de anticoagulação, mas imagino que isso seja possível. Muito obrigado, Daniel. Vou responder uma outra pergunta da plateia, essa eu vou puxar para mim. O pessoal perguntou o seguinte, se existe alguma diferença nos quadros de miocardite onde você tem a inclusão viral ou você tem apenas a tempestade de citocina? Na verdade, o que a gente tem é o seguinte, esse dado de inclusão viral versus tempestade de citocina são dados de autópsias, dados de pacientes que evoluíram mal, porque a gente tem muito poucos casos, e aí revisão de literatura, de relatos de casos, a gente tem muito poucos casos em que foi feita biópsia endomiocástica no contexto da infecção por Covid. Então, na verdade, o que a gente tem para dizer em relação a isso é que são doentes extremamente graves, aquele com miocardite que chegaram a gente ter esse dado foram dados de autópsia, e que acredita-se que a fisiopatologia principal seja realmente a tempestade de citocina, e essa documentação de inclusão viral em células miocardites foi muito rara na doença, isso é o que a gente tem aí de dado até o momento. Bom, pessoal, a gente está aí com oito horas e quase doze minutos indo para os quinze minutos, eu gostaria de agradecer bastante a todos os participantes, agradecer ao doutor Volney, dizer que essa sessão, a gente teve uma prévia dessa sessão, uma discussão na UFRJ, que motivou essa ideia e todo esse aparato, a gente está muito contente com a participação, tem várias perguntas interessantes aqui dos colegas da audiência, infelizmente a gente selecionou duas que foram muito boas. Maurino está me pedindo aqui para falar, é isso, Maurino? Ele quer falar um pouquinho, a gente vai permitir, claro, Maurício, Maurino, aqui na sessão a gente procurou fazer uma união entre jovens talentos, entre antigos talentos sobre a coordenação do Volney na sua Sérgio e mais do que isso, a gente quer uma integração entre os departamentos e por isso o Daniel Seta está aqui representando o Departamento de Doença Coronariana. foi excelente a sessão, vamos para o Maurino rapidinho que o Volney que vai fechar os agradecimentos. A Pedro e a todos, Volney, eu quero agradecer, acho que essa iniciativa da sua Sérgio dentro de uma pandemia, dentro de uma situação que tanto angustia a nós todos, ela é fundamental, mas eu não poderia deixar de registrar a nossa homenagem a todos os colegas que trabalham na estrutura do SUS e que estão tão guerreiramente sobrevivendo e fazendo sobreviver tanta gente e tantas pessoas. Aqueles que morreram, aqueles que passaram por uma situação rapidamente fulminante e que não estão mais junto a gente. A gente teve colega, inclusive, dos servidores que trabalhava em ambulância carregando pacientes e se contaminou em cinco dias e foi a óbito e ele já tinha fatores de risco importantes. E lembrando, dentro desse contexto, o desafio que nós vamos ter, embora o Cláudio Gil não sei se vai estar presente ouvindo alguma coisa aí, a reabilitação cardiovascular, doença coronária crônica, a classe 1A de impacto de morte, mortalidade dos pacientes e reabilitação. Infelizmente, pela pandemia, pela quarentena, nós estamos limitando muito os pacientes dentro da atividade física e vamos ter um desafio brutal de ir junto com os colegas que se dedicam a essa área tão importante e ainda tão pouco utilizada de superar essa fase, fazendo com que eles restabeleçam uma atividade física protetora que é a grande arma que a gente tem para a doença coronária depois que a placa vulnerável se mostrou tão vulnerável assim dentro dos desfechos duros. Obrigado a todos. Uma boa noite. Agradecer a todos os participantes excelentes. tivemos 235 participantes de maravilha. Enfim, ao Pedro Paulo Nogueiras, ao Paulo Espírito, Daniel Seta, Roberto Niso, João Roquete, enfim, todos que participaram com perguntas também. Lembrar que segunda-feira que vem nós temos a programação do Departamento de Mediância Coronária, uma programação bastante especial junto com o Simpósio Satélite e a todos já deixar o convite para reservar as datas de 16 a 19 de setembro o 37º Congresso de Cardiologia da Sosserge, acontecendo como o primeiro congresso virtual da Sosserge. Estamos preparando a programação, uma plataforma, enfim, todos os cuidados, a apresentação dos temas livres que foram liberados essa semana. Agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite e saúde e paz a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.